E hoje nós vamos de tema polêmico aqui no canal, eu sei que vai ter uma enxurrada de comentários depois desse vídeo, mas como eu recebo muitas perguntas nesse sentido, não só aqui através do canal do YouTube, mas também muita pergunta se é bom, se não é, se eu uso, se eu não uso, o que que eu acho lá nas redes sociais de TikTok e Instagram, eu me senti na obrigação de vir gravar esse vídeo pra vocês, passar a minha opinião e dizer o porquê das respostas que eu dou lá. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e já te convido agora, antes de começar o assunto no canal, a se inscrever, ativar esse sininho e também compartilhar o vídeo com o teu amigo. Lá no final desse vídeo, quando ele terminar, eu quero que tu deixe o teu like, lembrando pessoal que os likes aqui do YouTube não se referem ao assunto que eu falei, vai ter gente que não vai gostar do que eu falei e tudo bem, mas o like que vocês vão deixar é pro conteúdo, se ele foi útil pra ti ou não. Como ele vai ser útil, eu tenho certeza lá no final do vídeo, então, tu aproveita pra deixar o teu like. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre quatro marcas de produto que eu não prescrevo. Quer saber quais são essas marcas e o porquê? Vem comigo, porque eu vou te contar. Pra começar o nosso assunto, eu já venho contar pra vocês que eu sou dermatologista, eu sou especializada em patologia de pele, cabelos e unhas e que eu realizo também consultas online e presencial. Se tu tiver qualquer doença de pele, lembrando que eu não faço estética, eu priorizei o estudo da parte clínica da dermatologia, então, se tu tiver qualquer doença de pele, cabelos, unha, melasma, acne, vem até o meu consultório que eu vou te atender. E se for alguma doença que a gente consiga também fazer avaliação de forma online, eu também consigo fazer isso através da tela do computador, pelos meios que o Conselho Federal de Medicina aprova pra fazer a telemedicina. Hoje eu vou falar pra vocês, então, a respeito de quatro marcas que, ó, eu sou bombardeada de perguntas, essa é a real palavra, diariamente de se eu prescrevo ou não e o porquê. Vou começar com o porquê de eu não prescrever. E eu não prescrevo o porquê. Dois deles são produtos de catálogo. E os outros dois, um tem uma loja e o outro também é vendido em drogaria. Mas, peraí, então, se é vendido em drogaria, por que que não prescreve? Como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, eu sou médica dermatologista e eu sempre me coloco no lugar do paciente antes de fazer qualquer prescrição. E no lugar mesmo. Quando eu avalio um paciente, eu avalio o paciente como um todo. Eu não só avalio só a doença que ele tem e como a gente pode tratar. Eu avalio a idade do paciente, o estilo de vida que ele leva, a condição econômica do paciente, qual é a profissão que o paciente tem. Enfim, eu analiso o paciente como um todo. E eu me sentiria extremamente frustrada e até meio braba se eu fosse num dermatologista e ele me prescrevesse um produto que a gente compra em catálogo. Afinal de contas, qual é a personalização de um produto que a gente compra em catálogo? Nenhuma. O protetor de catálogo, ele serve do público A ao Z. Não tem personalização naquilo ali. Então, quando a gente usa um produto pra determinado paciente, eu monto uma rotina de skincare ou uma rotina de tratamento, não só de skincare, que esteja de acordo com aquele paciente que mais vai se encaixar no hábito de vida dele. Não faria muito sentido eu deixar um produto único pra todo mundo, que é o que os catálogos normalmente fazem. Então, quatro marcas de produtos que eu não prescrevo e esses são os principais motivos. E outra coisa, pessoal, mais um motivo de não prescrever, tá? Todas essas quatro marcas que eu vou falar são consideradas cosméticos. E no meu consultório, eu única e exclusivamente prescrevo aos pacientes linhas de dermocosméticos. Beleza? Então, são aí dois motivos. Tem a ver com preço? Não, não tem. Até porque alguns produtos dessas quatro marcas nem variam muito o preço de acordo com aquilo que eu já passo. Então, não tem a ver com preço, tá? Vocês conseguem encontrar produtos de uma qualidade melhor, inclusive, às vezes até por um preço menor. Então, vamos lá, as marcas vão parar de enrolar. Primeira marca, Natura. Não prescrevo nenhum produto da Natura. Apesar de protetor solar, por exemplo, da Natura, eu já ter usado. E vou dizer pra vocês que, em mim, ele funcionou de uma forma legal, principalmente o corporal. Eu acredito que existam linhas de filtro solares que tem o preço, às vezes, até menor do que o da Natura. E que tem uma qualidade superior de produto. Então, Natura, não prescrevo nem o protetor solar corporal, nem o protetor solar facial. Segunda marca, que também é de catálogo e que também não prescrevo. Avon. Avon tem um produto que eu considero muito bom, muito bom mesmo. Mas que eu acredito que também existam outros produtos que são considerados dermocosméticos. Que eu prefiro ao invés desse. Esse produto da Avon se chama Luvas de Silicone. Eu já fiz muito uso da Luvas de Silicone. Porque eu tenho uma dermatite de contato na minha mão. Pelo níquel da academia. Eu tenho dermatite de contato ao níquel. Então, sempre que eu vou pra academia e que eu esqueço de levar a luva, eu volto com a dermatite de contato na mão. Então, esse Luvas de Silicone era um produto que eu costumava usar. Até eu descobrir linhas dermocosméticas. Que funcionam também de uma forma muito legal. E claro que eu vou deixar, como eu disse lá no início do vídeo, personalizado pra vocês quando vocês forem à consulta. Até mesmo, como é que eu vou dizer assim, misturando, associando algum tipo de creme de dermocosmético até com algum medicamento, se assim se fizer necessário. Terceira linha que eu também não prescrevo de produtos. É o Boticário. Pra não dizer que não tem nada do Boticário que eu não indico ou que eu não uso. Vocês viram ali que de tudo eu já usei um pouquinho, tá? Mas aqui a gente tá falando de produtos que eu não prescrevo. Eu não, jamais vocês vão sair do meu consultório com a prescrição de produto de uma dessas quatro linhas. Não, não é que não sejam produtos que eu não goste. Vocês viram aqui que tem pelo menos um de cada marca que eu gosto, sim. E o da Boticário, o que eu não prescrevo, mas que eu gosto principalmente pela fragrância, são os óleos corporais. Inclusive, eu utilizo. Então, entendam que esse vídeo não é pra que vocês não usem o produto. São simplesmente produtos que eu não passo na receita em consultório. Porque eu acredito que vocês indo num especialista de pele, num dermatologista que estudou toda a anatomia de pele, estudou todas as patologias de pele, sair do consultório com uma prescrição de Boticário, não me agradaria. E a última marca que também existem produtos que eu considero bons, mas que também vocês não sairão do consultório com uma prescrição, são os produtos da Nivea. Qual da Nivea que eu já usei, que eu gosto, mas que não sairá da minha prescrição? É aquele hidratante da Latinha Azul, que todo mundo já ouviu falar nesse produto. E ele é um produto ruim? Não é. Ele não é um produto ruim. Mas entre escolher o Nivea da Latinha Azul e um dermocosmético que existe da indústria farmacêutica, mais estudado, mais voltado pra uma hidratação de pele, e aí uma hidratação de acordo com o tipo de pele que o meu paciente tem, eu sempre vou optar por essa outra sugestão. Então, legal, pessoal. Essas quatro marcas eu não prescrevo, mas não porque não tenham produtos bons. Tem produtos bons, sim, mas em consultório, nananinanã, te indicarei sempre outras opções. Então, pronto, finalizei o vídeo. Acho que tu gostou, sim, da informação e entendeu o motivo pelo qual nem eu nem acredito que a maioria dos dermatologistas faça a prescrição desses produtos. Agora já é a hora, então, de deixar o teu like. E pra finalizar o nosso vídeo e desejar pra vocês um excelente final de semana, eu vou ler pra vocês o que está em Daniel 10, 12, que diz assim. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Deus tem promessa na nossa vida. Confie no que Deus separou pra ti. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de segunda-feira. Tchau, tchau.